Me sinto feliz de estar participando, de estar passando por esse momento tão importante, em mais um ano do esporte. Para mim, particularmente, isso é muito gratificante para esse ano. Então, isso é mais um motivo para a gente entrar dentro de campo no domingo e conseguir esse título tão importante. E com relação a esses treinos de hoje, primeiro no CT, agora à tarde aqui na ilha, treinos fechados para a imprensa, teve alguma coisa de diferente mesmo nesse treino? Foi mais para despistar a gente? Um treino fechado, cada treinador tem essa filosofia de trabalho, tem o seu modo de trabalhar. Então, acredito que o profissário dos Anjos fechou o treino até mesmo para privar um pouco a nossa equipe, nossa forma de a gente jogar. Então, foi por isso que ele fez o portão fechado hoje de manhã no CT e hoje pela parte da tarde. aqui. Hoje pela parte da tarde nem foi tão fechado, né? Porque dá para ver que tem algumas pessoas que vão dar uma espiadinha de fora. se incomoda? Não, não me incomoda não. Se bem que tinha que respeitar um pouquinho, né? Já que o professor Helio fechou o treino para, acho que a maioria da imprensa, né? Tem alguns que, mesmo assim, sobem em prédio para tentar pegar alguma coisa, mas faz parte também. Como é que está a contaria de vocês para o caso de chegar com a dança de pênaltis? Estamos treinando bem. Acho que praticamente todo dia quase a gente treina pênaltis, não só agora, né? A gente sabe que, se tratando de domingo, especificamente, a gente sabe que se ganhando de dois gols de diferença, vai para os pênaltis, né? Mas não é só para ter essa decisão, não. Nos jogos passados também, a gente faz parte do nosso dia-a-dia, cobrança de pênaltis. Então, a gente tem que estar sempre treinando, treinando bem. Você, especificamente, você é de bater pênaltis? Você, na sua carreira, se bater pênaltis, como é que é? Sempre bati. Nunca tive medo, nem receio de bater pênaltis, não. O jogador que vai bater um pênalti tem que ter tranquilidade e equilíbrio para fazer a cobrança perfeita, né? Graças a Deus, sempre tive. Então, a gente procura sempre, no treinamento, aprimorar que, quando chegar no jogo, se tiver oportunidade, bater e bater bem. Vocês já jogaram três vezes com o Santa Cruz e, até agora, não conseguiram fazer nenhum gol. Normalmente, se diz que o ataque é quem faz gol, mas é aquele esporte comum de pulverizado, porque até goleiro fez gol da vitória aqui no jogo contra o Vitória. O que é que é que os anjos têm conversado com vocês para que essa fase de não fazer gol no Santa Cruz acabe? Porque é a última vez que vocês vão jogar com o Santa esse ano. O que passou para nós é para a gente ter tranquilidade. A gente sabe que nós jogamos três vezes contra o Santa Cruz e perdemos as três. Sendo que as três não marcamos gol contra o Santa, né? Mas a gente espera que, no domingo, agora, essa próxima partida, os gols que nós não fizemos nos três jogos que nós perdemos para aí, a gente possa fazer no domingo. Então, a gente vem aprimorando as finalizações, posse de bola, marcação, para quando chegar no domingo dar tudo certo, esse conjunto todo. E chegar no domingo para dar tudo certo, a gente conseguir nossa vitória de dois gols diferentes e conseguir o título. Essa marcação individual, essa pegada muito forte do Santa Cruz, até que ponto tem incomodado vocês a ponto de irritá-los dentro de campo? Todo jogador que recebe marcação individual, ele fica irritado, né? Claro que a gente sabe que a equipe do Santa Cruz joga desta forma contra qualquer adversário. Foi assim nos adversários que ele jogou no Campeonato Pernambucano, foi assim na Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, nós jogadores, a gente tem que se movimentar, sair dessa marcação forte do Santa Cruz, que só assim a gente vai procurar os espaços para entrar na área dele e concluir a jogada em gols. Certo? Tu pode deixar uma mensagem para você? Certo? Tchau. Tchau. Tchau.